Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. E hoje, sábado, é o dia do quadro Pergunte ao Bona. Então lembrando, esse quadro vai ao ar sempre aos sábados e aqui eu respondo as dúvidas que vocês colocam nas minhas mídias sociais. É muito importante sempre colocar a hashtag Pergunte ao Bona porque eu faço o filtro das perguntas pela hashtag. Então vou lá e dou um filtro e aí eu busco as dúvidas que estão com a hashtag. Então coloque sua dúvida sempre com a hashtag, porque aí pode ser que eu selecione a sua dúvida pra responder, perfeito? E o seguinte, só uma observação. Dê preferência a colocar aqui dentro do próprio quadro Pergunte ao Bona que também facilita eu encontrar a sua pergunta. Bom, antes de começar o vídeo de hoje, como sempre, quero te lembrar de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e marcar o sininho que tem aqui abaixo pra receber as notificações pra cada novo vídeo que eu postar, que essa é a forma que você tá me dizendo, André, eu gosto do seu conteúdo, então continue dividindo aí com a gente as suas experiências reais no mercado financeiro. Beleza? Bom, então vamos à pergunta de hoje, que é do Leonardo Medeiros. A pergunta do Leonardo foi a seguinte. Boa Ana, boa tarde. Te acompanho há um bom tempo e seus vídeos me ajudaram muito, principalmente ter senso crítico sobre as coisas que assessores oferecem e sobre aliar objetivos a prazo nos produtos. Bem, eu já tenho em minha carteira alguns investimentos de renda fixa para reserva de emergência, investimentos de médio e longo prazo, e quero começar a investir em ações a longo prazo. Onde posso ter acesso aos balanços das empresas e aos parâmetros utilizados na estratégia de buy and hold? Necessariamente eu preciso assinar com alguma assessoria para ter disponibilidade desses dados de forma facilitada? Obrigado e sucesso. E boa sorte nas competições de natação. Beleza, Leonardo. Bom, Leonardo, o seguinte. Como é que você pode fazer isso? Existe um site chamado fundamentos.com. Eu não lembro se é .com ou .com.br. Tá no meu favorito, eu não digito mais o endereço, eu só puxo lá. Que ele tenha as informações fundamentalistas de todas as ações listadas em bolsa. Então você pode utilizar esse site para poder ver as informações, perfeito? Então esse é o primeiro ponto que você pode olhar. Você pode também olhar alguns relatórios de análise que as próprias instituições financeiras fazem. É lógico que aqui você tem que ter esse cuidado que você mesmo levantou e que eu fiquei feliz da sua consciência de saber que isso realmente tem um conflito de interesse porque as corretoras e bancos querem que você compre e venda e necessariamente não é o seu objetivo, né? Como você falou, você quer uma estratégia buy and hold. Então, mas é legal você olhar para pelo menos ver o que tem de informação ali. Até agora nós estamos falando de fontes gratuitas. E aí vai entrar numa situação. Não é que necessariamente você precisa assinar com alguma assessoria para ter informação. Alguma assessoria externa, alguma consultoria de mercado. Você não precisa. Só que você vai ter mais trabalho. Então, por exemplo, todos os balanços das empresas, eles são publicados pelas empresas. Se você entrar numa empresa listada, vai ter um local lá no site chamado Relação com Investidores que tem as informações daquela empresa. Tem balanço, tem todas as informações que elas entendem que os investidores devem ter e que tem a ver com a própria obrigatoriedade da empresa de divulgar, já que ela é uma empresa listada em bolsa. Então, já que qualquer pessoa pode se tornar acionista, ela é obrigada a fazer aquelas publicações. Então, você pode entrar direto no resultado das empresas. Você pode olhar ali toda a documentação de cada uma. Isso é de graça. É só entrar no site Relação com Investidores. Bom, nos balanços você também pode ver dentro dos jornais de circulação, por exemplo, o Valor Econômico publica um monte de balanço e você pode... Só que o que você tem que pensar é que você, dependendo da forma como você vai investir, você vai ter que dedicar muito tempo a essas análises, tá? Então, o papel de uma casa de análise, nesse caso, é facilitar este seu processo. Então, ele vai, apura aquele monte de informação e te entrega. Então, a vantagem de você contratar uma consultoria, uma casa de análise para essa finalidade é que ela vai pegar, vai rastrear essas informações e vai te colocar ali as informações para você tomar a sua decisão. Então, ela faz esse trabalho pesado e não só você como investidor, um investidor que eu vou considerar um investidor médio, que não é um investidor profissional do mercado. Então, o seu trabalho é outro e aí você vai ter que ter esse trabalho. Essa pessoa trabalha fazendo análise, então, o dia a dia dela é tomado com isso, a equipe de especialistas e tal, então, ela pode conseguir fazer toda essa leitura com um pouco mais de facilidade do que você. É lógico que você também tem que escolher uma boa casa de análise, né? Não adianta qualquer uma e nem a que seja mais sensacionalista, porque não é o caminho, esse não é o caminho. O caminho é você realmente procurar empresas que tenham uma proposta sólida e tal. Então, quando você fizer isso, você pode pensar em olhar assim, mas se você não quiser, você pode entrar no Fundamentos, como eu te falei, e pode começar a olhar as informações disponíveis no próprio site das empresas, lá na relação com investidores. Eu acho que esse é o caminho que você vai ter a informação completa, a informação oficial, e o seu trabalho vai ser começar a depurar esses dados. Se você aprender alguns indicadores fundamentalistas mais importantes, você pode até começar a traçar essas situações, mas grande parte deles até o Fundamentos também te dá. Aí é só você olhar lá e comparar, olhar um pouco com o balanço, mas seria legal até você estudar um pouquinho os balanços para poder ter mais segurança nessa forma. Então, é o seguinte, se você quer, de maneira autônoma, fazer essas análises, então você vai ter que se dedicar ao estudo um pouco mais aprofundado disso. Então, aí você não é obrigado a contratar nada, mas você vai ter que se dedicar a isso, entendeu? Então, é isso, é isso que você tem que avaliar, se vai valer a pena, se não vale a pena, o seu tempo, se você tem ou não tem. Mas eu te digo o seguinte, que ao longo do tempo, esse aprendizado vai se consolidando, você não precisa achar que você vai ter que, num final de semana, estudar tudo e tomar as decisões, não é assim, né? Mas você vai construir esse processo de estudo frequente, e isso pode ser muito bom para você, beleza? Então, esse foi o nosso quadro Pergunte ao Bona de hoje. Se você quiser que eu responda a sua dúvida, coloque aqui na área de comentários esse vídeo, que eu sempre vou olhar todas e selecionar algumas. Lembrando, não se esqueça de utilizar a hashtag, porque é por ela que eu filtro ali para ver as mensagens. E não esqueça também de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e entrar no blog de valor.com.br para cadastrar seu e-mail e receber também minhas outras orientações sobre investimentos. Beleza? Então, um grande abraço e até o próximo sábado.